Acompanhe a evolução do Spider-Man compilados em um único vídeo, Spider-Man de 1982. Vamos começar em Spider-Man de 1982, que é do Atari, galera! Spider-Man e Capitão América em Dr. Tom Revenge. Esse é de 1989. Esse é o Spider-Man de computador. As plataformas disponíveis eram ZX Spectrum, DOS, Amastrad, CPC, que eram computadores da época. The Amazon Spider-Man 1990. Esse Spider-Man The Amazon era jogado no Comodori, galera, 64. E o Atari ST, que é um game retrô bem conhecido. The Amazon Spider-Man vs. The King Jeep. Lançado em 1990, esse Spider-Man é disponível no Game Gear e no SG-1000 Mark III. Spider-Man The Videogame, de 1991. Esse Spider-Man é disponível nas plataformas arcade, que são os famosos fliperamas de bar, né, galera? Quem conhece sabe do que eu tô falando. Spider-Man The Return of the Mr. Six, de 1992. Esse Spider-Man é disponível nas plataformas tendo NES, Game Gear e SG-1000 Mark III. Tem a Amazon Spider-Man 2, de 1992. Esse Spider-Man é disponível apenas na plataforma do Game Boy. Spider-Man and Venom Maximum Carne, de 1994. Esse Spider-Man é disponível nas plataformas tendo NES e Mega Drive. Spider-Man and Venom Separation Unseat, 1995. Esse Spider-Man é disponível nas plataformas de PC Windows, Mega Drive e Nintendo NES. Spider-Man The Amazon Spider-Man Web of Fire, de 1996. Esse Spider-Man foi lançado para a plataforma da Sega 32X. Esse é antigo. Spider-Man 2.000, aqui tudo começou. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PC, Microsoft Windows, Nintendo 64 e Game Boy. Spider-Man 2.000, aqui tudo começou. 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 Spider-Man Mysterious Minens de 2001 Esse Spider-Man foi lançado para a plataforma Game Boy Advance Spider-Man The Movie 2002 Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de Playstation 2, Microsoft Windows, no caso PC, Nintendo GameCube, Game Boy Advance e Xbox Spider-Man The Movie 2002 Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, Playstation 2, Xbox, Nintendo DS e PSP O portátil da Playstation Minha ponto original foi Por que você ainda está se preocupando com uma garota normal? Normal é boi Normal é metade da minha vida Pelo menos ele deveria ser Ultimate Spider-Man de 2005 Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de GameCube, PS2, PC Windows, Game Boy Advance, Xbox e Nintendo DS Spider-Man Battle for New York Spider-Man Battle for New York De 2006 Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de Game Boy Advance e Nintendo DS Spider-Man 3 Spider-Man 3 de 2007 Esse Spider foi lançado para a plataforma de Playstation 2, PS3, PSP, Nintendo DS, PC Windows, Nintendo Wii, Xbox 360 e Game Boy Advance No jogo Um jogo Spider-Man 3 de 2007 Spider-Man 3 de 2007 também Nintendo Wii e Nintendo DS. Spider-Man Web of Shadows, que é de 2008. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PS3, PSP, PS2, PC Windows, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo DS. Spider-Man Toxic City 2009. Esse Spider-Man foi lançado para os sistemas operacionais de celular. Spider-Man Chat Red Dimension, de 2010. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PlayStation 3, Microsoft Windows, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo DS. Spider-Man Edge of Time, de 2011. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS e Nintendo 3DS. E a Amazon Spider-Man, de 2012. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas Android, PS3, PC, Windows e iOS. The Amazon Spider-Man Mobile, de 2012 também. Esse Spider-Man foi lançado para os sistemas operacionais de celular. The Amazon Spider-Man 2, de 2014. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PlayStation 4, Android, Xbox One e PS3. The Amazon Spider-Man 2, de 2014 também. Esse aqui, no caso, foi lançado apenas para sistemas operacionais de celular. Spider-Man 2, de 2014. Esse Spider-Man foi lançado para os sistemas operacionais de celular apenas. Spider-Man 2, de 2014. Spider-Man de 2018, onde tudo começou a ficar maravilhosamente lindo os cenários. Esse Spider-Man foi lançado para a plataforma de PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Windows. Spider-Man 1, de 2014. Marvel Spider-Man Miles Morales lançado em 2020. Esse Spider-Man foi lançado para as plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4 e Microsoft Windows. E o nosso último Spider-Man, que é o Spider-Man. E o Spider-Man 2, que foi lançado em 2023. Esse Spider-Man foi lançado apenas para o PS5. He's gonna wish he never came to New York. E aí, galera, o que que você achou da evolução dos jogos do Homem-Aranha desde 1982? Gostaríamos de saber a sua opinião. Estaremos aqui com a ajuda de vocês o ano inteiro de 2024. E se quiser ajudar o canal, tudo o que você precisa fazer para apoiar e ajudar é, se você chegou até aqui, deixar o seu like. E muito obrigado por assistir nossos vídeos e espero que este episódio tenha conquistado a sua inscrição de verdade. Até a próxima. Bye, bye.